bom dia bom dia gente mais um vídeo aqui para vocês desta vez eu não estou na estrada como vocês estão de costume ver são agora dez para as cinco da manhã escolher esse horário para fazer esse vídeo e falar um pouco dessa moça aqui ó vocês conhecem essa moça aqui então gente é essa cadela aqui tá aqui comigo olha aqui ó ela é a minha essa cadela foi comprada em nosso canil tá ela é do nosso amigo júnior do nosso cliente júnior lá da cidade de glória do goitá de pernambuco tem até um vídeo aí é um vídeo que a gente fez com ela aqui no nosso canal e a gente vai falar um pouco dela ela tá ela veio para o nosso canil ela tá aqui comigo gente por conta que é o seguinte a cadela veio cruzar ela veio cruzar com o max ele esperou esse momento para cruzar ela com o max com o nosso cachorro é e ela tá aqui foi um pouco difícil ela tá aqui comigo por conta que ela não me aceita olha que linda olha olha o tamanho dessa cadela gente rapaz eu não vou fazer imagens do max gente eu vou falar daqui a pouco porque mas se eu boto os dois juntos eu garanto a você que você às vezes até chega a confundir quem é quem eles são muito parecidos de tamanho ela por ser uma fêmea ela é quase do tamanho dele ainda é um pouco maior mas ela é quase do tamanho dele sim então ela veio cruzar com o nosso cachorro max entendeu então júnior resolveu deixar ela aqui e hoje a gente é amiguinho né minha minha a minha aí gente vamos passar algumas dicas bora vamos lá antes de falar algumas dicas responder algumas coisas vou falar um pouco do meu cachorro max eu não vou mostrar o max nesse vídeo porque gente porque o meu cachorro max ele é o seguinte ele é um tipo de cachorro que ele eu considero isso como um grande de defeito dele ele quando é tem uma cadela no cio perto dele gente mesmo se for o caso de eu liberar para ele fazer a cobertura ele é um cachorro que ele para completamente de comer beber água ele ainda bebe mas comer ele para completamente de comer é impressionante por esse motivo o cachorro tá super magro tomando vitamina dá vitamina para ele oferece uma comidinha de panela lá é diferenciada você acredita que nem isso ele come ele cheira belisca e já era ele não não come nada nada mesmo não come nada mesmo o max aí aí por esse motivo eu não vou mostrar ele nas imagens porque tem muitas pessoas aqui que assistem o vídeo mas não escuta o conteúdo do vídeo tá aqui só para ver imagens aí escrever sabe olha escrever e para criticar sabe mas não sabe escutar entendeu então por esse motivo não vou mostrar o max pra terminar de completar é como vocês sabem lá em casa tem várias cadelas de outras raças também e tem sempre tem sempre uma tem sempre uma cadela no cio tem sempre uma cadela no cio e quem sofre é quem o coitado do max mas é todo cachorro que faz assim na fé o negativo que eu tenho outros machos lá de outras raças que eles não param de comer não eles não param de comer não mas o max ele para de comer e comer de verdade o cachorro tá magro magro feio feio então eu não vou mostrar o meu cachorro aqui no vídeo para vocês não né porque já teve até comentário de quem de escrito aqui de falar o rafael você não tá achando ele abaixo do peso não o bicho max é sempre baixo do peso porque lá sempre tem um tipo de cadela no cio a minha ela ainda não sei ela é um tipo de cadela que é o seguinte para cruzar ela ela já fez uma primeira cruza já ontem depois de muita existência do max tá aqui a gente não tem esse negócio de segurar cachorro para para fazer para estupar a cachorra não a gente não faz esse tipo de coisa não a gente faz alguns manejos é que eu vou explicar para vocês aqui em outro vídeo para eles é cruzarem normal no caso de malinois tá gente no caso de malinois a gente tá falando aqui como foi que a minha fez para te aceitar rafael que ela super agressiva contigo vou mostrar aquele vídeo pois é como é que a minha fez para mim aceitar primeira coisa que eu fiz foi é pedir para o nosso cliente júnior ele embora eu botei o júnior para fora ele disse olha vai embora sua cachorra tá toda cheira de kikiki e aqui o ambiente é meio do max aqui tem o nosso cheiro então é por esse motivo que eu pedi para a sua cadela vim para o meu ambiente porque se eu fosse para o ambiente dela não ia receber bem o max e somente eu ajudar alguma coisa então gente a fêmea tem que ir para a casa do macho tá fêmea vai para a casa do macho beleza lá tem um cheiro do macho e lá sim ela vai liberar melhor depois que o júnior foi embora aí eu voltei a brincar vou jogar bolinha com o max e me aproximando botei a guia nela me deu uma voltinha com ela e ela me aceitou né minha hoje a minha tá aqui comigo já tá tá num passeio aqui comigo tá cada vez mais entrosada comigo uma cadela safada que eu vim nascer ajudei a nascer queria me matar e mas e hoje tá aqui comigo é uma dicasinha rápida de cruza a gente vou fazer uma cruza do cachorro você vai fazer o seguinte passa a partir do décimo dia tá depois que a cadela décimo dia de sangramento depois que a cadela parar mesmo de sangrar algumas ainda continua sangrando no décimo dia mas deixe para cruzar no décimo dia você vai cruzar um dia sim um dia não só basta só ser três dias três cruzas só é o suficiente para não ficar um intervalo muito grande da primeira cruza para a última entendeu aí termina se você der uma esticada assim ah ela cruzou ela cruzou oito dias e isso vai fazer nascer alguns filhotes pequenos demais e alguns filhotes grandes demais então faça assim no décimo dia pula o décimo primeiro décimo segundo cruza pula o décimo terceiro cruza no décimo quarto entendeu então vai fazer isso aí três cruzas décimo décimo segundo e décimo quarto dia beleza bem aí você vai fazer uma cruz resolveu fazer uma cruza do malinois mas uma dica tá seguinte gente é do malinois de qualquer raça vou falar para vocês o seguinte acompanhe não joga lá no quintal e deixa para ver o que é que vai dar não gente você tem que acompanhar é o cachorro montando na cadeira e tal porque o seguinte eu vou dar um exemplo da minha a minha a minha cruzou ela cruzou ontem com o maxi mas a minha ela mesmo depois de ter cruzado ela continua atacando ele ela é aquelas cachorra que fica dando botada mas deixa depois que o cachorro monta nela ela fica calminha a parte boa é legal né mas ele conseguiu fazer a cobertura é o jeito dela mesmo já a irmã dela é de mesmo pai de mesma mãe que a minha moana era uma cobertura que é o seguinte bicho ela se o cachorro não cobrir ela ela ai meu deus do céu ela faz ele cobrir eu nunca vi não é a moana cruzando meu deus do céu se o maxi não cruzar não querer ela ela é capaz de fazer pegar ele assim mas você vai cruzar comigo sim rapuço é porém depois que ele fica preso nela ele ejacula nela né depois vou falar para vocês sobre esse porque que o cachorro fica preso é um se você quiser que eu explique para você porque que o cachorro fica preso depois que na hora que ele está cruzando escreve aí no comentário que eu faço um vídeo explicando para você sim sobre isso tá bom é a moana depois que ela fica ela fica presa com o cachorro lá na cobertura ela fica agressiva demais fica querendo agredir ele e é bronca chega ao ponto de machucar ele então é o seguinte eu falei aqui no início vocês têm que acompanhar né só tá nunca no que tal e ver o que dá não gente que cada cadela olha aí duas cadelas irmã casos totalmente diferentes pode acontecer de ela ficar dela ser calminha pode pode acontecer de ela ser totalmente agressiva já pensou já basta o cachorro tá com o pênis todo esticado lá para trás imagina uma cadela agressiva entendeu pode machucar o macho seriamente mesmo gente então gente é manda sua pergunta aqui no vídeo que a gente termina fazendo um vídeo termina responde sempre que poder tá vem que pergunta bacana aqui o nosso um dos nossos inscritos fez aqui para mim o nome dele é iderval de oliveira souza olha só filhotão filhotão show rafael parabéns pelo seu canal obrigado no decorrer do vídeo você fala sobre filhote de raposa eu andei visitando alguns sites de criadores de pastor belga malinois que não vou falar nomes mas percebi que existem padrinhadores pode puxar minha que existe padrinhadores matrizes miúdos e digamos é meio que raquíticos faz um vídeo falando sobre o padrão estrutura para aquelas pessoas que estão pensando em ter um malinois e fala sobre a confiabilidade de muito canil primeiro vamos responder uma pergunta de um de uma por uma né vamos lá então gente é eu também já percebi isso que o nosso amigo iderval comentou existe muitos malinois pequeno mesmo tanto macho é principalmente fêmea no caso da fêmea que eu imagino que seja é primeiramente e quer dizer a vocês que quando a cadela lá cruza no primeiro cio tá gente ou seja ela tá crescendo ela tá em fase de crescimento ela para de crescer entendeu qual o problema de poder cruzar a cadela um dos problemas de cruzar a cadela no primeiro ciclo sabe qual é ela parar de crescer beleza então tenho visto aí muitas cadelas pequenas mesmo aí ele perguntou aqui é fala ouvir é fala em fala num vídeo faz um vídeo falando sobre a estrutura e padrão para aquelas pessoas que estão pensando em ter um malinois e fala sobre a confiabilidade de muitos canis olha vê só gente você tem que comprar né de um não é apenas de um canil não você tem que comprar de um criador mas assim a gente tá falando aqui de malinois então quero dizer que você não deve procurar só um canil não tá porque a pessoa ir lá no que meu clube é se associar o clube e abrir um o meio é a coisa mais fácil do mundo né é difícil é você preservar uma linhagem na sua casa entendeu selecionar um scan padrão para passar para os seus clientes é em busca de resultados bons que nem eu faço aqui ó ninguém tá aqui a minha tá a minha tá aqui comigo desafio qualquer um aqui se aproximar de mim aqui que a minha vai me defender mesmo ela ela tá tendo pouco contato comigo é o primeiro contato na primeira voltinha da minha mesmo tá sendo agora comigo né depois de adulta lógico mas aí conta ainda acontece pessoas que desejam tanto de ter essa raça que quer ter um malinois de companhia tá e existe sim malinois de companhia se você for no meu canil eu vou lhe mostrar que existe malinois de companhia e faz e continua fazendo guarda mesmo assim no meu no seu no meu ambiente entendeu mesmo sendo um cachorro de companhia e recebe bem pó do mundo ele ativa eu ativo e desativo o drive dele a hora que eu quiser é pois é quer ver um exemplo de uma cadela que não tava comigo que ela é assim que compre que veio do meu canil adora é adora são severino do nosso amigo Sérgio é uma cadela que ele não é adestrador serve pra caminha ele não é adestrador e a cadela dele ele ativa e desativa o drive dela todo momento todo mundo chega abraça a cachorra brinca com a cadela mas se ele disser neguinha vou apertar o gatilho ela vai pra cima de qualquer um qualquer um eu tenho uma cadela assim e por coincidência ela irmã ela irmã da dora a minha cadela randara você chega lá no frente ela pra você não ela faz festa com sua criança com todo mundo mas se eu der o comando ela mete chumbo entendeu mas uma pergunta que ele fez a gente fala se você no início já comprou um exemplar que não tinha genética que você esperou ah eu já tive já com com outra raça já tive com um filhote de pug pug a gente já trocou já assim é de cães pra chegar no plantel que a gente tá hoje tá mas malinoa não malinoa não tive eu conheci o nosso nossa primeira malinoa foi do canil são miguel de atenas e alguns cães que foi daqui de alguns canis de recife que eu selecionei né graças a deus é eu com a minha experiência eu soube selecionar é o melhor filhote para o meu canil tá por esse motivo eu hoje é com o meu canil eu faço um trabalho diferenciado que é eu ajudar o cliente na escolha do filhote porque eu via que existia muitas desistências cachorros errados e famílias erradas então hoje eu procuro escolher o cachorro certo para famílias certas para evitar desistência de problemas futuros na fase a vida se você tá entendendo seleção ó fala também sobre a cela as fala também sobre as seleções que você faz nas cadelas de terceiros para poder você vender a cobertura dos seus padreadores explica e tira essas dúvidas para gente que acompanha o seu canal obrigado um abraço olha é o seguinte olha é o seguinte é vou contar uma história rapidinho tem um tem um amigo meu um amigo meu eu digo que é meu meu amigo porque todos os meus clientes são meus amigos é um inscrito aqui é do nosso canal que tá assistindo esse vídeo agora que ele ele já foi eu tenho uma cadela aqui linda ó vamos cruzar aí com o maxi ele me mostrou no whatsapp a cadela rapaz eu achei cadela linda 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 ele veio de uma cidade que é setenta quilômetros aqui do meu caminho chegou aqui no canil meu amigo me desculpe eu achei a cadela linda eu ia cruzar com ele a receber o pagamento como filhote eu fiz meu amigo me desculpe mas eu não vou cruzar meu cachorro todo sem jeito mas falei para ele não vou cruzar com sua cadela não porque a sua cadela sai do padrão da raça me desculpe mas eu não vou fazer isso não é mesmo rafael é eu fiz vem a ver uma cadela minha aqui aí foi quando eu mostrei é algumas cadelas minhas e ele realmente ele fez nossa senhora é muita diferença aí nesse tempo eu tava com os filhotes da moana e do e do maxi e mostrei aí os filhotes pronto você lembra do sombra o sombra eu ia ficar com sombra aqui no canil sombra são severino terminou gente ele botou um olhão mesmo tem que falar isso mesmo botou um olhão no meu cachorro no meu filhote e fez minha cabeça para levar o sombra e levou o meu cachorro no sombra e hoje mas tá bom que ele tava eu sonho dele até uma linoa é quando ele disse que ele disse a mim que quando chegou lá na casa dele o pessoal da família disse no pessoal da família dele falou nossa agora você tem uma linoa de verdade meu amigo agora você tem então foi isso então é isso gente eu vou mostrar para vocês essa foi as perguntas que nosso amigo é de valde oliveira souza forte abraço eu quero que vocês mande perguntas assim feito ele pra gente fazer vídeos bacana tirando a dúvida de vocês tá pergunta aqui bota aqui no comentário que você deseja escutar é o que você deseja saber que quer dizer né que eu vou aqui responder em vídeos pra você é logo logo vai ter é filhotes aqui da da minha do nosso amigo júnior olha como tá um gatinho comigo a moça tá vendo tá vendo aí júnior tá cachorra eu não morde ninguém não rapaz é brincadeira a morte muito para eu me aproximar dessa cachorra aqui é teve vários truques e eu bem dizer perdi o meu domingo hoje é segunda-feira todo para me aproximar dessa cachorra mas deu certo logo logo vai ter os filhotes aqui do maxi e da mia e deixa eu falar para vocês é isso por pelo motivo da minha ter vindo aqui do nosso canil é a gente vai botar os filhotes da mia com maxi para vender aqui no nosso canil sim porque porque é a gente sabe o sangue da cachorra ela vem do nosso canil e por esse motivo a gente vai botar os filhotes dela para ser comercializados aqui no nosso canil sim ela não é da gente mas a gente vai comprar os filhotes da mia para revender aqui no nosso canil beleza é sim é continuando aqui a a pergunta dele eu acho que faltou algum detalhe ele perguntou é como é que eu faço né sobre as cadelas a gente sobre a cobertura a gente ou recebe com filhote quando a gente resolve cruzar ou a gente sabe com filhote ou pagamento é em dinheiro entendeu então então vamos ver algumas imagens da mia agora se divertindo aqui comigo beleza vamos lá ver desculpa aí gente não poder mostrar o maxi mas o maxi você já conhece é safado aqui ó esse safado aqui que tá mostrando aqui no viu no vídeo esse sem vergonha vamos lá vamos lá minha vamos passear aí minha é isso aí gente eu preferi não forçar muito a mia ela precisa repausar agora até porque ela tá cruzando né então gente nesse vídeo respondemos várias perguntas do nosso escrito aqui tiramos várias dicas legal desculpa porque ficou um pouco longo o vídeo agora vou mostrar para vocês os filhotes disponíveis tá esses são dois machos irmãos de randara e dora que eu acabei de citar aqui no vídeo exatamente filhos dos mesmos pais beleza essas são duas fêmeas que encontra-se também disponíveis tá linda essas cadelas tá essa que eu vou mostrar agora para você essa tem um temperamento temperamento muito bom essa cadela tá morde demais e essa segunda aqui agora que vou mostrar para você ela já tem um temperamento mais calmo isso não quer dizer que ela não sirva para guarda essa terceira casa dela é uma cadela com temperamento mais forte e eu indicaria para pessoas com mais uma experiência com cães de guarda tá valeu aguarda o contato de vocês é isso aí rapaziada esse foi o vídeo de algumas dicas algumas respostas dos inscritos apresentação dos filhotes espero que vocês tenham gostado beleza até o próximo vídeo foi valeu 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 e aí e aí e aí e aí e aí